Opa meu amigo, falar aqui que vocês foram contemplados, tá? Com título de terra, o prefeito José Francisco vai entregar sábado agora, em frente a Iema, 4 horas da tarde, tá bom? Boa tarde, Pedro Neres, tá? Quero aqui falar pra vocês, vocês foram contemplados, tá? O José Francisco conseguiu título de terra pra vocês, agora de fato, a casa é de vocês, na justiça, no banco, passar de pai pra filho, tá bom? Tá. Parabéns. Boa tarde, senhor Raimundo. Boa tarde, senhora. Como é que vai o senhor? Eu também. Duro mesmo? Tá firme? Tá firme. Ó, o senhor foi contemplado, tá? Com título de terra, agora a casa de fato é sua e ninguém pode lhe tomar, tá bom? Tá bom demais. A entrega do seu título será sábado, ó aqui o seu cartãozinho. Estamos aqui, em frente ao Iema, no bairro São Vicente de Palote, onde sábado agora, dia 21, iremos entregar a última remessa aqui do bairro. Serão entregues, mais de 300 títulos, onde mais de 300 famílias serão contempladas pelo esse grande programa Escritura na Mão, que vem transformando a vida da família de Codó. Quero aqui convidar toda a população para, junto com o prefeito Dr. José Francisco, junto com toda a equipe da Escritura na Mão, junto com todo o governo, cidade de todos, nessa grande festa, onde também iremos anunciar quais serão os próximos bairros contemplados. Então venham, que será uma grande festa, com certeza, um momento muito lindo para a Codó.